Pelo título do vídeo já podem ver o que é que se trata este meu vídeo. No entanto, se acham que eu vou saltar logo para a minha opinião sobre o photoshoot, sem dar uma pequenita noção, estão muito enganados. Olá a todos, hoje o vídeo é sobre o photoshoot 17, que se deu no passado dia 22 de fevereiro no Parque das Nações, e gostava de dar uma opiniãozinha sobre ele. O photoshoot é o mito perto da época festiva do carnaval que se dá no Parque das Nações. Já vamos na 17ª edição, o que me leva a crer que há 17 anos que isto se sucede. Corrijam se estiver errada. Tudo começou com um pequeno grupo de pessoas com um gosto em comum. Cosplay. Os tubis decidiram juntar a sua atividade preferida e juntarem-se todos para uma foto de grupo nas escadas do pavilhão, que é agora o Altice Arena. O número de interessados foi aumentando ao longo dos anos e sei que chegámos a ocupar a frente das escadas do pavilhão por completo. Mas não estou aqui para falar do que se passou há cerca de 10 anos, mas sim o que se passou há algumas semanas. Para o photoshoot só existe uma regra. Chegar a horas da foto de grupo. Porque no fundo nós estamos lá para isso mesmo. Para juntarmos todos nas escadas, gritar cosplay e tirar uma foto. A primeira organização a tomar conta deste mito foi a Cosplayer, que pouco depois introduziu o concurso de fotografia. Os vencedores eram mencionados na sua revista online, a Cosplayer is In, que se popularizou por destacar vários cosplayers da comunidade. Como ainda sou do tempo em que havia poucos eventos para mostrarmos o nosso trabalho, nós aproveitámos cada momento para registá-lo nem que fosse em fotografia. A animação era tanta que muita gente se juntava às 10 da manhã na parte das nações para tirar fotos, almoçava, tirava foto de grupo, mais fotos e depois jantava. Era dos dias mais divertidos do ano em relação ao cosplay. Ultimamente não tenho tido pica nenhuma para ir ao photoshoot, uma vez que consigo fazer sessões fotográficas noutros locais e onde me sinto muito mais à vontade. Este ano decidiu ser um pouco diferente. Tirei o pó ao meu fato de Tia Bini da série Disenchantment. Da série Disenchantment. E lá fui eu para a fotoshoot. Não acordei cedo, maquilhame como um habitual e fui para lá até vestida. E acho que tenho o meu primeiro impacto deste photoshoot. Não conheço ninguém. E a verdade é esta. Tenho tido pouca pica para ir ao photoshoot por isto mesmo, porque sinceramente já não conheço ninguém. E quando vejo alguém que até conheço e costumo falar nas redes sociais, não tenho a coragem de ir lá falar com essa mesma pessoa uma vez que está a falar com outro grupo de pessoas que eu não conheço. Portanto, acabo por me isolar um bocado. E então eu pergunto-me, será isto só estupidez ou belice? Não me considero velha para fazer cosplay, na verdade até nem acredito em nada disso. No entanto, sinto que já me desapeguei bastante da comunidade. Como arranjei um certo grupo de amigos e a gente encontrava-se nestas ocasionalidades, e agora, muito mais frequentemente e fora dos eventos, acabámos por não precisar destes eventos para nos encontrarmos. Mais alguém sentiste? Mas continuando. Esperei que a minha amiga chegasse e assim que ela estivesse pronta, íamos para a foto. Hoje em dia, a Associação de Cosplay que está a organizar este mito, uma organização que tem sofrido algumas críticas em relação a como decorreu o photoshoot. Penso que as opiniões tenham divergido bastante. Houve pessoas a dizer que a organização não estava presente no início do evento, houve outras pessoas a dizer que isto já esteve bem melhor, e outras que divertiram-se bastante. Mas, gente, a verdade é esta. É que o photoshoot não é um evento. E até acho que a organização está presente horas antes da hora da foto de grupo. E se a organização estivesse presente só 15 minutos antes da hora da foto, qual é o problema? Ah, mas ficaram pouco tempo, tiraram a foto e foram-se logo embora. Ok, então acho que aqui há um problema. Não conheces bem o que é o photoshoot. Lembra-se da regra que eu disse anteriormente no vídeo? Que era tirar a foto de grupo? E isso foi cumprido. Portanto, não vejo nenhum problema com o resto. Ah, mas já não há tanta gente a aderir como antes. Ok, isso já é um problema diferente que nos podemos debruçar agora. Na minha opinião, é o seguinte. O photoshoot tinha tanta gente porque todas as pessoas se concentravam num único site. One in Portugal. Assim que eu vou com uma das redes sociais, a informação e a conectividade entre cada membro da comunidade, foi-se diluindo. E isso é perfeitamente normal. A verdade é que temos muito mais pessoas a fazer cosplay em Portugal e principalmente em Lisboa do que aquelas apresentadas no último photoshoot ou nos últimos photoshoots. Mas, ultimamente, os cosplayers não têm sentido a necessidade de ir a Lisboa ou a parte das nações, depropositadamente, para tirar a foto. Uma vez que podem fazer isso no próximo Iberanime, no próximo Comic Con, por aí fora. O que para mim tornava o photoshoot bastante especial era nós passearmos pelo Parque das Nações, ligadamente ali na Alameda dos Oceanos, e aquilo estava empestado de cosplayers a tentar tirar fotos e, às vezes, no mesmo local. E era bastante interessante nesse ponto. Se hoje em dia já não se cumpre, também não há problema. E eu acho que isso não é culpa da organização em si, não é culpa da associação de cosplay. Pronto, parte da comunidade não está a sentir a necessidade de ir aos partenhos de prositadamente para tirar fotos. Completamente normal. E se acham que é melhor fazer o curso de grupo de amigos no próximo Iberanime ou na próxima Comic Con, deixem-nos fazer. Agora, o photoshoot é suposto ser uma coisa bastante simples. É suposto simplesmente a gente ir ali, tirar a foto de grupo e, supostamente, interagirmos uns com os outros. Mas já é tanta gente desconhecida que eu, sinceramente, não consigo falar com ninguém. Mas pronto, eu tento uma melhor. Relativamente àquilo que eu fiz no photoshoot, basicamente foi tirar fotos a uma amiga e, para mim, terminou o dia. Acabamos de portar todas juntas para jantar e tudo mais. E assim foi o photoshoot. Mas, para mim, o photoshoot tem sido sempre isso. No entanto, deixa-me um bocado de vá triste e é comigo mesma de não conseguir ir falar com outras pessoas que costumo falar no Instagram ou costumo falar no Facebook. Acho que essa parte já é uma estupidez minha. e a organização, a associação, não tem culpa disso. Portanto, eu acho que, a parte de nós estarmos a culpar a associação, sobre com quanta gente é que tinha o photoshoot ou como é que decorou o photoshoot, acho que é um bocado... parofo. Uma vez que o photoshoot, quem eu faço são as próprias pessoas de lá. Portanto, se a foto foi tirada mais uma vez, não acho que tenha havido problema nenhum. O dever foi cumprido. E pronto, pessoal. Esta é a minha opinião sobre o photoshoot. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Não me queria despedir sem mencionar que existe um mito idêntico ao photoshoot, mas no porto chamado Porto Chute, criado pelos cosplayers do Norte do país, para não se sentirem obrigados a vir à Terra Moura tirar a foto do grupo. Por hoje é tudo. Até ao próximo vídeo. Tchau.